Vou marcar aquilo que a gente propõe, propõe na cidade. O que fica, literalmente, nesse ano, foi a dedicação de cada um de nós. A necessidade de se ajustar um governo aos seus regulamentos, às suas leis. A necessidade de transformar uma cultura administrativa e, acima de tudo, a importância de atender a população. É ótimo você partir dessas três previças, legalidade, atendimento à população e serviço. É muito difícil, até porque a população ainda tem as suas expectativas e você lhe dar uma expectativa frente ao poder público, são expectativas múltiplas, inúmeras. Se alguém falou em pluralidade, 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 expectativa. Cada um tem a sua em relação ao governo. Mas o governo também tem a sua em relação à sociedade. E a nossa expectativa é que a gente possa, ao longo desses quatro anos, mudar a cultura administrativa, que aí a população perceba essa mudança. É lógico que não dá para você viver um governo que possa ser simplesmente observado ou, então, valorizado na próxima década. Não é assim que as coisas conseguem. A gente precisa agradar a população na forma mais rápida possível. E é agradar a população não é fazer só o que ela quer. É fazer o que ela precisa de forma eficiente. São coisas diferentes. Fazer o que eu quero e desejo. Receber aquilo que eu preciso e uma necessidade. Então, essa é a tona que se for vir, não vai ter esses três anos que ainda nos reservam. Bom, muita coisa a gente conseguiu. Fica todo mundo assim, mas tem que publicar, tem que falar. Por que não fala? Porque eu tenho esse vídeo de percepção. A primeira é... Se comunicação não fosse importante, o padre não tocava o sino antes da missa. Então, todo mundo sabe que domingo tem missa. Se o padre toca o sino, é porque precisa chamar a atenção da população para a missa, que há séculos e séculos e séculos acontecem nos governos. Bom, mas entendam também que aquele que recebe não esquece. Então, esse governo, o consequente de boa parte da população. E lidar hoje com toda essa questão da publicidade, em determinados momentos, a população começa a entender aquilo que é discreto. E isso também é mudança de cultura. Se a gente entender a grande força das mídias hoje, as mídias sociais dominam o cenário. Por exemplo, são 10h30, eu faço a pergunta todo dia para muitas pessoas. Quantas pessoas aqui hoje leem o jornal? Levanta a mão, só por curiosidade. Por favor, só de brincadeira. Olha só, um governo de pessoas assim muito bem qualificadas, talvez 10% têm parado para ler o jornal. Quantas pessoas hoje acessaram os redes sociais? Quantas pessoas hoje, aqui no Facebook, já viram bem? Quantas pessoas hoje... Então, se não houver uma predominância, há um empate nesse contexto. E a rede social, ela tem uma opinião muito própria, muito particular sobre cada ação. Às vezes, ela acha uma ação populista e toma partido. Às vezes, ela acha uma ação muito bem consciente, uma ação consistente e também toma partido. É essa a tônica que a gente vai viver agora. Não adianta, perdão, vender uma imagem sem que haja um produto verdadeiro do talho da imagem. Não se pode, na verdade, enaltecer um fato sem que ele, de fato, perdão, tenha sido concreto. Bom, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa acertar algumas coisas que não foram realizadas. É lógico, muitas coisas precisam ser realizadas. Até porque são só 25% do governo. Acho que a gente teve avanços significativos, apesar de ainda gerar muita angústia na saúde. A gente fica sentindo aquilo atrás de um problema da saúde, atrás de um problema da saúde, porque, pessoalmente, ele é muito contundente à saúde. Além de eu conhecer um pouco a saúde, conhecer os seus problemas, também a responsabilidade da saúde recai sobre mim de forma mais intensa, mais significativa. Então, eu fico procurando o problema da saúde e acabo sendo um elemento de tensão nesse processo. Então, faço também, eu pedi desculpas à saúde, por toda a tensão que eu gerei, apesar de dizer, estamos distantes do projeto que fizemos. E isso precisa ficar bem claro. O nosso projeto, ele é muito maior do que a gente pode apresentar para a população, isso tem que ficar claro. Da mesma forma, o desenvolvimento social, da mesma forma de educação, a gente avançou bacanada. Mas a população espera um pouco mais. E a gente tem que chegar a essa necessidade da população. Não é aquilo que a população quer, mais uma vez. É aquilo que ela precisa. E há uma necessidade para que o nosso discurso se associa à urgência da população. Esse ano vai ser o ano da educação. Vai ser o ano da saúde ou o ano da educação? O ano da saúde porque a gente aprendeu. A gente aprendeu a onde estão os erros, a gente aprendeu a mitigar alguns erros. A gente vai fazer um grande evento no HPM. Quando eu digo evento, a gente vai colocar no HPM mais 90 leitos de terapia intensiva, de urgência, emergência. Um ato relâmpago em termos de consciência civil. E isso vai marcar o primeiro semestre do segundo ano de governo. A gente vai inaugurar grandes escolas agora. A gente tem uniforme. A gente passou um ano sem uniforme. E isso para a gente é muito triste porque a gente olha a criança e não vê o uniforme. Mas a gente tem que ter o uniforme, graças a Deus. Então, com a orientação pedagógica que a gente tem, com o corpo de professores que a gente tem, com o transporte escolar que a gente aprendeu a lidar, com o uniforme com as escolas novas, vamos ter um padrão de educação que uma criança comece a merecer. Então, há uma série de coisas que a gente vai evoluir que passam com a expectativa de 2014 muito mais plena do que foi em 2013. Agora, por outro lado, expectativas são expectativas que precisam ser realizadas. E isso gera para a gente uma expectativa interna fabulosa, magnífica. A minha expectativa, como prefeito, é que a gente invada a Macaé de bons resultados. Que Macaé se afogue em bons resultados. É uma expectativa difícil, sim. Mas é preciso que a população perceba a intenção do governo fazer de Macaé a melhor cidade do mundo. Que comece em atos mais simples que a gente possa imaginar. Parece retórica, mas começa no atendimento. Parece, começa no entendimento. No entendimento. Entender a necessidade da população. O governo jamais pode se colocar distante da população. O governo jamais pode dizer para si, não, você precisa entender que. Quem precisa entender que é o governo. A necessidade é dele. Quer dizer, é preciso que o governo se troque por ordem de posição. A necessidade é dele, não do governo. O governo que precisa se explicar é que aquilo está atendendo. Se a gente começar a atender, a gente se explica menos. Se a gente começou a oferecer para a população aquilo que vai precisar, a gente se explica menos. Agora, se a gente adotar a postura de ficar se explicando, é porque a gente não fez. Tem uma expectativa infinita que isso cada vez vai diminuir. Acho até que a gente explicou muito pouco, porque não precisou. Então, eu tenho uma convicção que o primeiro semestre de 2014 vai ser algo significativo para a população de Macara. A população espera muito da gente. E a gente também espera da gente. E eu sou uma parede recrutiva. apesar das cobranças internas externas, ele se sente assim com dever cumprido eu me sinto com dever cumprido não dá pra você avançar um governo, não dá pra você construir um governo sem que se que haja mais complicatório, sem que haja dificuldade isso não existe de uma forma assim muito clara se todo mundo de Maquia gostasse muita da gente no campo eleitoral nós temos 100% de votos a gente se adesiva com uma votação assim magnânima, mas foi 65% da população tem 35% da população que não que não entendeu que nossa proposta era melhor por outro lado nós tomamos atitudes que deixou muita gente assim de cabelo em pé nós fizemos cortes do super salário em qualquer outro lugar que não fosse a nossa cidade por enquanto isso seria assim, extremamente valorizado você cortar na própria carne é algo assim significativo você reduzir por mês 3 milhões e meio uma folha de pagamento sem que ninguém possa reclamar de fato ou direito isso é significativo porque havia alguma situação que não estava muito de acordo com o desejado pela sociedade não pode o servidor público municipal ou federal ou estadual receber o que vinha sendo oferecido pelo poder pela prefeitura de uma terra a gente trouxe a passagem a um real quando a gente traz a passagem a um real para alguns o que é um real que o chão não pode o que vinha sendo mas o que é o que a gente faz se o senhor não quer agora você vai já solicitar por dia, ele volta então, são R$ 100 por dia são R$ 30 isso R$ 30 vezes R$ 4, R$ 120 são R$ 120 por mês são R$ 1.400 por ano de economia então, isso é significativo apostar no saneamento básico fazer com que Macaé seja a cidade que nada tinha e que abriu vai ter 40% da cidade seus dois tratados, isso é significativo mais uma vez, investir na mobilidade urbana fazer com que a população trabalhe lá no parque de tubos possa acessar o parque de tubos por 15, 20 minutos, o que fazia em duas horas isso é significativo fazer isso e não na nova esperança isso é significativo urbanizar o Lago Amar é significativo urbanizar uma volanda é significativo investir no aeroporto é extremamente significativo então, a população que apesar de de não se ver nos férios jornais apesar de não se ver nos jornais mas percebe tudo que está sendo feito então, eu acho que a gente tem muito a comemorar eu acho que o governo que passou todos os dias trabalhando em 2013 ter uma cidade limpa ter uma comunicação que hoje tem orgulho de fazer parte da comunicação se você ainda não entrar na página da prefeitura olha a página da prefeitura extremamente moderna uma página alegre valorizando a cidade não é uma página estática uma página dinâmica cada dia uma fotografia nova cada dia uma ação nova isso faz com que as pessoas se alegrem a gente passou pelas enchentes de uma forma assim bastante transparente para a população o governo não consegue controlar a chuva mas precisa da resposta na hora certa a defesa civil brilhou o governo brilhou então a população percebeu que o governo estava tomando conta da cidade nos momentos de dificuldade fizemos a exposição com extrema austeridade todo mundo fala de valores justos a gente passou por isso sem nenhuma pendência sem nenhuma vírgula então a cidade que começa a se propor de fato a fazer uma gestão que a sociedade merece então eu queria agradecer a todos vocês por terem participado desse momento dizer que 2014 vai ser um ano muito pior do que foi 2013 se preparem para 2014 porque 2014 vai ser muito pior houve uma parte de entendimento da sociedade a sociedade começa a entender que o orçamento não era nosso começa a entender que a cidade herdou uma dívida significativa mas a cidade agora vai cobrar um pouco mais 2014 é o ano da cobrança 2014 são sete anos de casamento é a primeira crise do casamento primeiro não estava todo mundo entendendo que casar é difícil agora nós estamos na crise dos sete anos dizem casamento e a crise dos sete anos se existe nós estamos na crise dos sete anos porque a população vai exigir da gente vai e vai perguntar assim valeu a pena ter casado com eles e a gente vai precisar responder e só existe mais coisa para a cidade atender a necessidade da população e se atender a necessidade da população acolhendo, trabalhando e acima de tudo respeitando o seu sentimento não cabe em um determinado governo fazer determinados julgamentos sobre a necessidade da população o que foi posto está posto o nosso programa de governo o nosso programa de governo então a gente vai atender ao saneamento a mobilidade a educação a saúde vai atender a segurança mas vai fazer literalmente aquilo que estava escrito a gente vai fazer algumas obras a gente precisa entregar algumas obras mais rápidas agora para a população porque a população precisa tocar e nessas vezes a gente, se Deus quiser vai entregar algumas obras para finalizar a ordem devem formar o calçadão da rua direita vai finalizar o aeroporto então algumas obras a população vai poder tocar isso vai trazer para a gente um bem-estar um pouco maior pessoal do CETEP foram quantas pessoas já formadas esse ano? 2.128 2 mil pessoas qualificadas para o emprego não foram formadas foram qualificadas para o emprego já foram sendo empregadas então é isso eu queria agradecer a todo mundo que tem participado conosco estou extremamente apesar de cansado e um pouco cansado mas extremamente feliz satisfeito acho que avançamos tinha que avançar na medida certa e acho até que avançamos um pouco mais a gente conseguiu empenhar toda a flor do agosto a gente conseguiu passar esse ano buscando a regularidade das fontes a gente conseguiu passar esse ano atendendo as necessidades de uma terra prévia então acho que a gente avançou muito acho não estou convencido que a gente avançou muito espero que 2014 seja um ano para concretizar o nosso governo tá? então todo você muito obrigado a palavra está franqueada e que a gente tenha esse bom Natal e um bom Ano Novo falta algumas coisas ainda para esse ano falta Natal e falta Ano Novo o governo não está de férias apesar da gente estar comemorando como se fosse o último dia do ano quase o governo não está de férias então é preciso que o Ano Novo seja um ano muito bom é preciso que o Natal seja um Natal muito bom e lembrando que o Ano só se encerra no calendário porque o dia primeiro chega com as suas necessidades então a gente não adianta a gente dormir achando graças a Deus não acabou porque o Ano não acabou e a partir de meia-noite do dia primeiro ele continua com muita festa tá bom? muito obrigado a palavra está franqueada um abraço